O Senhor vem, vem Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, com essas palavras que concluem as Sagradas Escrituras com o livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20, nós iniciamos este tempo do advento, um tempo de vigilância, um tempo de espera, mas com uma certeza na fé de que o Senhor Jesus virá uma segunda vez, como veio uma primeira vez no Seu Natal. Como nós rezaremos no prefácio da Santa Missa de hoje, Ele que veio uma primeira vez na fragilidade da nossa humanidade, da nossa carne, para nos conceder o dom da salvação, virá uma segunda vez na Sua glória, para nos concedermos plenamente aquilo que hoje, vigilantes, nós aguardamos. Portanto, o tempo do advento é este tempo de uma alegre espera, de uma vigilância onde nós preparamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade cristã, a igreja, para que recordando a primeira vinda do Senhor no Seu Natal, no Seu Natalício, nós como verdadeiros cristãos que renascemos em Cristo, possamos também estar preparados para a segunda vinda, quando o Senhor retornará e levará a plenitude, a realização de todas as promessas, da graça que um dia nós já recebemos, como nos recorda a certo modo, São Paulo, na segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios. É mais ou menos isso que já no Antigo Testamento, o profeta Isaías quer colocar no coração da comunidade, dos exilados. O povo que retorna do exílio, retorna desanimado, desesperançado, parece que eles ficaram mal acostumados, longe da terra prometida de Deus, esqueceram de Deus, olham para as dificuldades e não conseguem manter-se na aliança, na fidelidade para com Deus. Diante dos desafios, das tantas tribulações e certas perseguições, o povo perde a esperança. É aí que entra o profeta Isaías. Palavras lindas, né? Recordando que Deus é nosso Pai, é nosso Redentor, que nós somos barros na mão de Deus. Ele é o oleiro e nós todos somos obras de suas mãos. O profeta lembra a comunidade que se nós somos infiéis à aliança de Deus, ao seu amor para conosco, Deus da sua parte é sempre fiel. E é isso que o profeta quer recordar e trazer à comunidade. O amor de Deus jamais se afastará de nós. Portanto, Deus estará sempre conosco, em todas as situações, sobretudo nas tribulações. É por isso que o profeta termina com essa imagem do barro, o oleiro, lembrando, né? Aos que retornaram do exílio, de que o Deus que fez tudo por amor, lembrando do primeiro homem, vai nos manter no amor. Não vai permitir com que o pecado e o mal venham a nos destruir. Por isso, o profeta quer suscitar no coração dos exilados e a nós, ao nosso tempo, esta certeza, esta esperança. Deus é conosco. O cardeal canta à mesa, olhando para a segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala para a primeira vez em carisma, nos lembra que aquilo que nós, nesse tempo do advento, nesta primavera da igreja, nós aguardamos, Paulo lembra a comunidade e a nós, que de certo modo, nós já possuímos da graça. Aquele que nós aguardamos numa segunda vinda, para levar tudo a sua plenitude, e darmos a glória do céu, já está conosco, presente. Ele é a luz da nossa vida. Ele ilumina-nos com a sua palavra, com a sua presença na Eucaristia. Ele é sempre Emmanuel, o Deus conosco. Aquele que veio uma primeira vez no Natal, nasceu entre nós, não nos deixa sós, permanece conosco. A vigilância é sempre da nossa parte, da nossa infidelidade, muitas vezes, do nosso distanciar-se, às vezes de Deus. Ao mesmo tempo que Jesus, vem ao nosso encontro, nós somos chamados também, nesse tempo do advento, a caminhar ao encontro do Senhor. E como nós caminhamos, e como nós nos preparamos, para esse encontro, e como nós nos colocamos, numa atitude de atenção, de vigilância, de estar preparados, como um porteiro, como diz o Evangelho na parábola, que está sempre à porta, atento, às pessoas que por ali passam, conhecedor dessas pessoas, sobretudo, sabedor de suas necessidades. certamente, de diversos modos, na nossa vida de oração, por meio da Eucaristia, por meio da nossa comunhão fraterna, na prática do mandamento do amor, a Deus e ao próximo, vivendo profundamente a nossa fé, nós estaremos sempre vigilantes. O advento é um convite, a olharmos de certo modo, a Maria, que é a imagem da igreja, da comunidade cristã, e termos a coragem, de dar com Maria, aquele sim, a palavra de Deus, para que ela se encarne em nós. Mais do que ouvir, tantas coisas e obras, que o pecado realiza aí no mundo, e destrói a vida de tantas pessoas, e até mesmo às vezes, a vida da Santa e Mãe Igreja, somos chamados a afirmar nossos passos, na palavra de Deus, no Senhor, que é sempre amor e misericórdia. Dar o sim de Maria, nesse tempo do advento, significa, acolher no ventre do nosso coração, Jesus, estar grávidos dele, cheios dele, cheios da graça, como o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, para gestá-lo, no ventre do nosso coração. Como é que nós vamos fazer isso, nesse tempo do advento? Indo atrás do Papai Noel? Não. Indo atrás, e ouvindo a voz de Deus, nosso Pai, que nos convida a acolher Jesus, como Maria acolheu. É o momento, de nas nossas casas, montarmos o verdadeiro presépio, constituirmos, a verdadeira família cristã, de Nazaré, que somos nós. de vigilantes pensarmos, eu sou um pai cristão, eu sou uma mãe cristã, eu sou um filho, uma filha cristã, eu sou um irmão cristão, nós somos a família de Nazaré, Jesus vai nascer, no ventre da nossa família, montando este presépio, da nossa família, olhando para o papel, de cada um, como um verdadeiro cristão, nós assim nos preparando, rezando a novena de Natal. Mais do que amigos secretos, e tantas outras coisas, que nesse tempo, o mundo nos propõe, para viver o espírito natalino, nós cristãos, olhamos para a luz que é Cristo, e colocamos Cristo, no centro da nossa vida, da nossa vocação. Por isso fica esse convite, meu irmão e minha irmã, nesse início, do advento, de fazermos da nossa família, um verdadeiro presépio, para que Jesus possa nascer, ali, nesta família, como nasceu, com Maria, José, os pastores, ele possa nascer também, no presépio do nosso lar, na nossa família, no coração de cada um de nós. Que nós possamos, neste tempo, olhar, manter os olhos fixos, em Jesus, vigiai, eu digo a todos, de Jesus, no final do evangelho, vigiai, a nossa vigilância, é a certeza, de que nós, não caminhamos, nas trevas, pessoas, mas na luz de Jesus, mas na luz de Jesus, é a certeza, de que nós, como os cristãos, não estamos sozinhos, mas estamos sempre, com Jesus, aguardar, e vigiar, para a vinda do Senhor, é uma certeza, que nós, cristãos, levamos ao mundo, nós, como cristãos, somos a verdadeira luz, que deve brilhar, nesse Natal, para que o mundo, lá fora, que muitas vezes, caminha nas trevas do pecado, olhando para nós, reconheça, e encontre, a verdadeira luz, que é Cristo Jesus, louvado, seja nosso Senhor Jesus Cristo, te louvado, este programa, teve o apoio, dos nossos benfeitores, seja você também, um benfeitor, e evangelize conosco, liga agora, 0 operadora 11, 42, 008080, 0 operadora 11, 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 0 operadora 11,